Sou foda Salve rapaziada, aqui é o ZDK E nesse vídeo eu vou estar mostrando a configuração mais apelona do Free Fire Deixa o like no vídeo rapaziada, deixa o like no vídeo Porque vai estar me ajudando, mano a bater as metas sempre cada vez mais E rapaziada, me segue lá no meu Instagram que vai estar aqui no primeiro link da descrição do vídeo E eu estou chegando perto de 10 mil seguidores, mano E você tem noção, quando você bate 10 mil seguidores, você vai ganhar um arrasta pra cima E é o que eu mais quero, rapaziada Eu quero ver geral indo lá no meu Instagram, no meu último vídeo que eu postei E comentando lá, vim pelo vídeo novo, beleza? É só vocês saindo lá, rapaziada, não custa nada, é arroba underline Derek Brito E rapaziada, bora iniciar esse vídeo aqui com a mágica do like Eu vou estar contando até 3, mano, eu quero ver você estar clicando no like Mais rápido do que eu contar até 3, beleza? Eu quero que você deixe o like no vídeo, mano, beleza? Eu vou estar contando agora em 1, 2, 3 e já dá deixando o seu like Olha o rugido do cachorro Calma, 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 ele vai tacar vocês, calma doguinho Não, vai tacar. Calma Olha, ele vai tacar vocês de novo Calma, calma, Calma Aê, pronto Essa minha roupa tá sendo oficial, rapaziada Agora eu vou estar jogando com o primeiro passe de Elite aí, ó, no Free Fire Vamos estar arregaçando com o primeiro passe Vou estar mostrando pra vocês agora a configurações mais braba de todas, beleza? Mas antes de tudo, já vai deixando o like aí no vídeo Eu só mato por diversão Você é um louco Ó, aqui ó, em básico, rapaziada Básico, sensibilidade aí, ó No ultra, brilho, FPS Sombra, tudo desligado Clássico e normal aí, como vocês podem ver Configuração de tela desligado É, o mapa Minimapa aqui, rapaziada, você deixa sempre Rodando, beleza, não deixa Esse aqui norte acima, que você vai ficar todo Embaralhado, deixa rodando Que vai te ajudar, é idioma Português, porque vocês vão falar outra língua Ou só se você falar, né Sensibilidade é esta 95 geral Pra você ter aquela movimentação perfeita Isso, uns capas de mira branca Tem que ter a configuração 95 Red Todd, 85 É, mira 2x 75 e mira 4x 75 e a WM no 50i Mas você pode estar colocando No que você quiser Essa mira aqui, ó Eu vou estar deixando a mira no 35 também Mas, a configuração de cima, rapaziada Eu deixo 75, 75, 85 e 95 Pra quem não sabe Eu sempre mudo minhas configurações Porque eu acho um jeito de subir capa Bem melhor, bem mais rápido Pra dar dois tiros na cabeça Pra destruir com o cara Com a cabeça do cara Na hora, mano Então, eu recomendo você estar Usando essa configuração aí Pra você estar jogando O seu Free Fire, beleza? É, em controles, rapaziada Vocês podem ver que é padrão Deixa o botão esquerdo Pra atirar sempre É, mudar de armas Desligados Recarga rápida Desligado É, mirando com a WM Pressionar pra mirar É, controles E padrão Duas mãos Normal, rapaziada Como vocês podem ver Coleta automática É, eu deixo desligado Ó, dicas de zona É, segura Deixa simplificado o seu Se o seu estiver na padrão Deixa simplificado Que vai estar te ajudando aí No jogo, beleza? É, o nome Cuidado Vai estar aparecendo em cima Ao invés do meio da tela Vai estar Não vai estar te atrapalhando mais Então, você deixa em simplificado aí Para estar te ajudando O HUD personalizado Pra quem já viu aí Que eu já postei um vídeo Sobre o HUD É esse daí, ó Como vocês podem ver, ó É tudo fácil, rapaziada Dá pra você tirar um print aí, ó E é muito bom, mano Pra esse HUD aqui, mano Dá pra você matar Qualquer cara Que você está querendo, mano Agachou Levantou Capa, ó Agachou Aqui é o botão de subir mira E eu recomendo Vocês não estar usando Esse tamanho aqui 95 Eu recomendo Vocês estar usando aqui Pro 50 40 Eu não uso esse tamanho, rapaziada Porque vai ficar muito pequeno Aqui na minha tela Pra quem não sabe Meu celular é um pouco grande Então É, eu estou acostumado Com esse HUD aqui 95 aqui, ó Porque É, eu já também Já estou acostumado A subir capa com ele Mas Pra você que quer subir capa Com mais facilidade Eu recomendo Você estar usando no 40 Por aí Porque vai subir mais capa Pra vocês Com o botão menorzinho Beleza É, rapaziada Eu vou estar jogando Aquela gameplay Pesada, mano Espero que todos vão lá E curta até o final do vídeo Eu subindo capa Junto com o meu amigo Du, aí Beleza Eu espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo aqui, ó De sensibilidade Compartilha pra geral, mano Porque, mano Rapaziada Eu estou com bastante triste Com isso, rapaziada Ninguém está compartilhando o vídeo Ninguém está deixando mais o like Ninguém me segue lá No Instagram mais Então Eu quero ver geral, rapaziada Representando isso Pra nosso Nosso conteúdo Nosso canal Nosso esforço Que nós estamos trazendo o vídeo Pra vocês Todos os dias Então eu quero ver geral Compartilhando o vídeo Deixando o like E não se esqueça De seguir lá No meu Instagram Beleza? Então bora lá Pro vídeo Que vai estar top demais Deixando o vídeo Deixando o vídeo Não se esqueça Não se esqueça Eu tenho aqui Não se esqueça Não se esqueça Não sei se esqueça I'm gonna confess a lie 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 I'm gonna confess a lie